Conexão Up no ar, tô aqui com a Silvia Goulart e hoje a gente tem assim ó, esse menino aqui, eu já tô apaixonada por ele, que é o Dudu, né? Né Dudu? Não, vocês já viram tanta atitude numa única pessoa. É, ele tem mesmo. Dudu, me fala, a gente vai começar a matéria falando da sua primeira campanha. Não, agora ele vai dizer pra vocês qual foi a primeira campanha dele que ele fez pela Upmodels. Foi pra Coca-Cola. Somente. Ai, então tá, tchau, obrigada. Somente, dá pra você ter mais nada, né? Pessoal alguma, não. Me diga uma coisa, Dudu, tu gosta de trabalhar na Upmodels? Gosto, porque tipo, no meu primeiro trabalho, eu já conheci várias crianças, daí eu vou fazendo Ops e eu meio que já conheço, daí já fica mais legal, tipo, daí eu consigo falar com elas e tudo. Claro, e é divertido, acaba sendo divertido, né? Tem mais duas coisas, dois detalhes importantes. A última campanha que o Dudu fez foi pra Jipe. Então, sim, o currículo dele é assim. O Dudu fez com um currículo que eu vou te contar. Ele fez, e essa campanha de Jipe era pra ser um dia gravado fora de Porto Alegre. Acabou que eles tiveram que viajar, deu temporal naquela semana, esperaram, voltaram, a gravação foi, voltou, ficaram quatro dias fora. E quando a gente foi, quando a gente recebeu o cachê, ele recebeu por esses quatro dias, né? E a mãe dele contou uma coisa assim que me comoveu bastante, sabe? Ela falou, ah, o Edu tá esperando esse cachê porque ele quer comprar uma coisa. Daí eu fiz o depósito do cachê e ela falou, ah, ele tá muito feliz, eu tô muito feliz aqui, tô chorando, de emocionada e ele queria comprar um computador dele. Que bacana, hein? Ah, tipo, faltava muito dinheiro, assim, daí eu, quando vê, né, vou ir juntando, juntando. Daí quando vê a mãe e mostrou quanto é que era, wow, fiquei muito feliz, comecei a chorar. Daí agora eu vou juntar só mais um pouquinho de foto, só um pouquinho e já vou comprar. Que conquista, né? Isso é muito bacana, né? Ah, muito legal. Muito bacana. Olha, Dudu, assim, ó, Dudu quer ser ator, não é? Quer ser ator quando crescer, né? E ele tá em super boas mãos, nas mãos da Silvia e com certeza tu vai realizar o teu sonho porque ele é perfeito, Silvia. Não tem mais o que dizer dele. Não tem, ele é perfeito, ele é profissional, porque tem um evento que eu participo que uma agência, um cara de uma agência do Rio, eles sempre falam assim, não espera uma carruagem pra vir te buscar na tua porta pra ser modelo. Se esforce, se dedique, porque a aprovação, né? Eu faço o meu trabalho como agência, eu tenho os clientes, eu tenho uma série de trabalhos, mas eu dependo do empenho do modelo e, assim, o Edu é um modelo lá da agência que a gente sempre pode contar. Ele fez um trabalho em Santa Catarina pra qual faculdade foi, Edu? Foi pra Unicel. Unicel, foi uma campanha linda, ele era um menino, né? Tinha todo o processo, assim, que ele passou pra adulto, de crescimento, e ele passou pra adulto, então pegaram ele porque ele era um menino parecido com o outro ator adulto, ele fez campanha de boticário também, então o Edu tem um currículo, assim, super relevante, mas ele merece esse currículo. Não, e tu falasse em comprometimento, não é, Silvia? E eu acho que isso se deve muito a Up Models, principalmente, não é? Porque no momento que a criança se sente bem, se sente valorizada, se sente à vontade, se sente respeitada, ela corresponde, né? Então eu acho que tem muito a ver também com o trabalho que tu faz com ele, que é maravilhoso. Obrigada. Né? Tu não acha, Dudu? Ai, eu acho. Tu acha, né? Gente, hoje a gente teve o Dudu aqui conosco, mas semana que vem tem mais Up Models pra você.